Não, não, o problema é só o Platininha lá só, cara, o resto é tudo tranquilo. Pronto, agora... Na verdade nem o Platina, mano. Matou esse tal de macabro trollei e acabou de mutirar. Por exemplo, o... Ele é o melhor que tem. Sim, sim, ele tá um nível, um ranking que já é um ranking alto, sabe? Então, querendo ou não, ele já tem uma experiência no jogo grande, entendeu? Já tem umas manhas. E ele tomar tiro e... Vamos falar nem... Aí, ó. Não, não, não é nem isso. O problema é... Como é que eu posso falar? A skill dele já é melhor, entendeu? Vocês viram daqueles estão, né? Sim, sim. Se a gente chegar de frente, é arriscado, né? É arriscado, é bom ficar de fora nesse lugar aqui. Sim, sim, de fora. Não entra... Não, não, sim. De frente, assim, não entrar com tudo dentro do objetivo. Aqui, a gente já nasceu aqui perto, ó. Tá, e vamos... Vem aí, metralha. Não, não tem nada de vocês aí, porque agora... Pera, 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 pera. Ah, tem... Tão atirando em mim? Sim, sim. Nossa, você morreu? Morri, o cara... É, pegou a spawn trap. Tem que... Por exemplo... Isso vai acontecer muito. Nesse, por exemplo, metralha, na casual, eles fazem muito spawn trap. O que é spawn trap? É sair de fora do objetivo. E que que é isso? Quando ele sai de fora, pra fora, ele... E você... Ele te vê. Você pode ver ele. Entendeu? Ah, entendeu. Aí ele... É, ele pode me matar sem... Sem eu nem saber onde é que ele tá. Nossa, tanto que eu tomei aqui, quer nem ver. Pá, João, na moral, cara. Cara, os caras... Esses caras jogam bem. Caralho é mesmo. É, o jogo... O jogo Rainbow Six, ele é bem competitivo, então, ele não é um jogo casual pra qualquer um jogar. É um jogo... É, competitivo mesmo. Casual, vamos... Casual, vamos falar que é um... Um pouco divertido, mas a casual acaba virando muita zoeira, sabe? Sim. Não, eu falo o jogo em si. O jogo em si... Ah, o jogo... Ah, não, não. Ele também é competitivo. Ah, mano, eu consigo ver a gente. Tá atirando no negócio? Não, ele tá atirando no pé do cara. Tá atirando no pé. Tô vendo o cara daqui, ó lá. Tá conseguindo dar... Matou, matou. Matou, matou. Matou, show. Ó. Nossa, o equipe derrubou o desativador. Que que é isso? É o desativador, aquele negocinho. Ah! Tá na onde, mano? Ah, no buraco. Ah, agora só tem mais um. E quem que tá aí? É só os seis mesmo? É um dado de nós? Não. Não, 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 não. Nós já morreu tudo. Não, se esse cara estivesse no grupo, dá pra avisar que ele vai entrar no buraco. O cara vai estar ali, ó. Ele já viu. É, mas o cara sabe. Ó, o cara joga bem, ó. Os caras já joga bem. Ó, João, volta em mim aí, velho. Olha lá, um, 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 um. Não, não, não. Não, planta não, rapaz. Doido planta. Tá em cima. Mano, é só ele atacar o foguinho. Tá embaixo. Tá embaixo. Ele tá embaixo. Ele tá embaixo? Sim, ele tava embaixo, mostrou um negocinho vermelho. Quer dizer, se ele ser a bomba... O cara é ouro? Ô, João. Nossa, cara, a gente pegou um cara, a gente pegou uma... Ele é ouro. Você já sabia, já. Quer dizer, o cara é ouro, o cara joga nos Paranauê mesmo. O cara é manjo. Ah, ouro, ouro é mais ou menos, sabe? Ouro nem tanto. Mas platina pra cima, o negócio já começa a ficar brabo, sabe? Entendeu. Sim. Ó, é... Pra focar aí a galera que vai assistir o vídeo aí, eu tô aprendendo com o pessoal aí. E... Basicamente... Ó aí, cara. O cara joga... Olha, o cara joga pra caramba, velho. É, ele joga bem, mano. Fez T-Bag, ainda fez Out-Bag, nossa. É, então. E eu tô aprendendo com a galera aí. Então, mano, vocês podem ter certeza que quem vai afundar o time é o time metralha. Mas quando eu ficar bom, vocês vão ver uma partida de... Ferrada mesmo. Logo nível 20, você já tá metralhando todo mundo mesmo, mano. Já tá na ranked. É nóis. Vamos lá. Eu vou confirmar aqui mesmo que eu não tenho recruta. É, tipo, recruta você escolhe, tipo, de qualquer jeito. É, eu não tenho o personagem lá pra ajudar, né? Sim, sim. Sim, sim, mas é acabando essa daqui. Acabando essa não dá, né, João? Vai ganhar uns 200 e pouquinho ainda, né, velho? É, você tem que jogar mais um. Porque quanto que é? Quanto que é cada personagem? É 500. É 500. 500 os primeiros. Vamos lá. Nossa, a gente pegou o melhor lugar pra defender, hein? Por quê? Aqui não tem como eles quebrar nada. As paredes, nada. Tem, mas é mais difícil. Tem, mas é mais difícil pra eles. Não, não, não vou reforçar aqui, não. João, tá de 12, velho? Traz o buraco aqui pra nós. Ô, metralha, você conseguiu pôr os arames? Coloquei aí, ó. Colocou o bolo. Vou jogar peribim, mano. Ah, o Grayson falou que não é pra pôr aí, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui, metralha. Onde vocês estão? Tá embaixo? Aqui, ó. Ah, peraí, deixa eu convidar o alvo. O LB, o LB, vem aqui. Não, não, metralha. Eu sou o Bench aqui atrás, aqui atrás. Ah. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Clica LB, vai vir um escudinho e tu põe no chão. Aqui, ó. Bem aqui, onde é que eu tô? Aqui, mais ou menos, ó. Isso, isso. Boa, 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 boa. Aí você pode ficar se protegendo aí por trás. Basicamente, camperando. É, você vai dar uma camper aí. Mas esse escudo aí ajuda pra caramba. Galera, é o seguinte. Aqui, ó, tô aprendendo. Depois, não venha xingar que o Team Metal é noob, porque o Team Metal é noob mesmo. Tá, eu vou colocar uma proteção aqui, ó. Não, não, coloca, coloca, coloca. Eita, a Ashe já tá aqui, hein. Não? Coloca não. Ah, é. A Ashe já tá aqui. Não, senão... Senão a gente não pode... Senão a gente não pode passar pelo buraco aqui, entendeu? Ah, entendeu. Entendeu. Porque aqui, ó. Entendeu? A Ashe tá não. Onde, João? Ixi, já? Pegaram, já. Pegaram. Tão dronando. Ih, ó, o sapão. Sapão? Ó, metralho, toma cuidado agora com o sapão, hein. Nossa, mano. Ah, para, velho. Cara, nem cliquei, cara. Ó, eu vou chorar assim, cara. Ó, metralho, tem uma sua esquerda na escada, na onde você pôs o arame. Só que se ele tá vindo pela... Se ele vir pela o sapão, ele vai lá. Ó, tá plantando. Tá plantando. Vai nele, vai nele, vai nele. Cadê? Pode ir, pode ir, tá plantando. Agora... Agora já é, agora já é. Sua esquerda. Sua esquerda. Isso, vai, vai olhando. Já vai no pre-fire. Já vai no pre-fire. Já entra atirando. Onde o cara tá? Onde ele plantou, velho? Como que ele plantou ali? Ele não veio, não. Ele plantou. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, desplanta. Segura o X. Segura o X. Pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá. Vai no lugar, não. Vai lá no negócio. Não, lá na esquerda. Vai na esquerda. Tá vendo o negócio? Isso, na sua frente, ó. Na sua frente. Ah, as costas. Droga. Galera, o bagulho é tenso, velho. Quando? Ah lá, o cara me matou por cima, ó. Ele caiu. E eu não vi ele caindo, porque eu tava apontando pro outro lado. Ai, João. Lá dá pra vir, lá dá pra vir dar um sapão, cara. Tá ligado? Sim, sim. Se você ativador não adiantou, ele plantou. Putz, não pode perder não, mano. É, eu acho que vai perder sim. Nós vamos defender de novo. Todo mundo ganhou na defesa, mano. É, pra ver. Todo mundo ganhou no ataque. Falei errado, desculpa. Não, então. Todo mundo ganhou no ataque. Agora quem ganhar, ganhou. Agora é a última rodada. Sim. Última rodada. Por exemplo... Metralha. Ele tinha plantado desativador. Entendeu? Aí, tipo, se você tivesse ido tentando desativar o desativador que ele tinha plantado aqui, aqui, a gente... Entendeu? Aqui, ó. Ele tinha plantado bem aqui em cima. Ele caiu aqui. Por exemplo... Sim, sim. Sim, ele caiu aqui em cima. Nossa, o cara vai estourar aqui. Olha, licença, metralha. Licença. Ih, você tá todo bugado, ô... Tá, tá. Sua voz tá ruim. Sua voz tá ruim. Você tá todo bugado, Luan. Não, João. Não, João. Não, não, não. É isso que eu ia falar, mano. É isso que eu ia falar. Olha, ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair aqui. Ô, Luan, provavelmente você vai cair, mano. Claro. Bota aí. Não tem como botar. Com decisivo. Olha, ele já tá atirando, já tá atirando. Não, não sou eu. Não? Ah, eu sei que era ele, já. Não, eu sei que era ele, já. Não, eu sei que eu tô metendo sua Rafa ali. Uau, você tá aí, mano? Tô. Ah, beleza, mano. Ó, já avisa pra ele aí que eu sou aprendiz de feiticeiro, assim. Beleza. Ó, mas pelo jeito, esses caras não vão entrar pro campeonato, não, mano. Eu tô até vendo isso. Só pra domingo que vem, então, pelo jeito. E as caras já vão vir, já. Tô achando eles aqui não, hein. Se não conseguirem achar, é só falar. Eu acho que eles vão estourar o sapão aqui. Acho que é buraco de minhoca que eles vão vir. Como assim? É uma entradinha debaixo da terra que tem. É, é lá mesmo. Eles vão vir? Aí tem como... Ah lá, o sapão, o sapão. Sapão, o sapão. O sapão? Eu pego aqui, calma aí. Eu tô aqui em cima mesmo. Ó, o defuser tá aqui em cima. Ah lá, morreu um ali. Aperta o da bomba. Aperta a bomba, morreu. Matou mais um aqui também, comigo. Caramba, velho. Tem mais um. Matei mais um aqui, tá errado. Será que eles vão vir pela alça ponta, o meio? Se pular, você pega. É se pular, mas eu... Ó, tá. Tá andando na parte de cima, dá pra ver. Então, os passos sou eu que tô fazendo aqui em cima. Ah, tá. Tem ele junto comigo aqui. Tem. Aquela hora lá, como é que ele armou aquela bomba, sendo que ele não foi na bomba? Armou por cima? É, na escadinha tem como. Da escadinha? Sim, sim. Não, João. Ele... Ele entrou na escada, ninguém viu. Ah, mas não teve como. Eu tava olhando pra escada, pra bomba. Ih, o capitão tá aqui em cima de mim. O capitão tá doido aqui em cima de mim. Tá tentando me matar, mas eu tô correndo dele. Espero que ele venha aí na parte... Ai! Ah, morri. Ele está perto da bomba, perto da bomba. Do meu lado direito. Do meu lado direito. Eles pularam? É, eles estão na bomba. Na bomba do lado direito. Matei mais um aqui. Desce pra parte de baixo ali. Ô, metralha. Se você apertar pra baixo, você consegue assistir as pessoas e ver as câmeras, viu? Tá, eu tô colocando aqui. Deixa eu ver. Só estamos indo só. Ai, ai, que droga. Matou mais um. Quem que ficou? É o rapaz lá, ó. É, me matou aqui. Ó, o espaço dele tá vindo. É, ele vai descer aí, o... Ele vai descer, ele vai descer. Ah lá, desceu. Ele vai plantar, ele vai plantar. Vai lá. Ele vai plantar. Não tem como. Vai. Tem sim. Lá não tem como. Olha lá. Não tem... Ah, vencemos? O Iager matou. Ganhamos. Falei? Caramba, velho. Mas como que o cara matou? Ah, o Grayson Mellor. O Grayson Mellor tá jogando demais, cara. Ele botou o sapão. O cara... O cara joga muito, hein. Um dia eu fico assim. Ah, ah, ah.